Tô roubando a cena, recalcado não aguenta Deu teu pane no sistema quando eu entrei e surto Só moleque sagrado, que porta calveito claro Que desvila de nave, de noite a seguir a rave Pergunta pras bandida, com que ela perde a linha Quando estouro champanhe lá dentro da minha piscina Só moleque bravo, que folga de camada E tanto faz-me rir e as bandida se amam Que ela quer condição, viver de ostentação Fechou o camarote, rainha do cifre Ela quer condição, viver de ostentação Ela quer condição, viver de ostentação Ela quer condição, viver de ostentação Fechou o camarote, rainha do cifre Ela quer condição, viver de ostentação Tô roubando a cena, recalcado não aguenta Deu teu pane no sistema quando eu entrei e surto Só moleque sagrado, que porta calveito claro Que desvila de nave, de noite a seguir a rave Pergunta pras bandida, com que ela perde a linha Quando estouro champanhe lá dentro da minha piscina Só moleque bravo, que folga de camada E tanto faz-me rir e as bandida se amam Que ela quer condição, viver de ostentação Fechou o camarote, rainha do cifre Ela quer condição, viver de ostentação Escrela o Big Blue, que chamar no chão Que é condição, viver de ostentação Fechou o camarote, rainha do cifre Ela quer condição, viver de ostentação Se meanwhile o Big Blue, que chamar no chão Que bom, chamar no chão Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação